Calçados, eletrônicos, acessórios. As opções para presentear os pais são muitas. E o comércio de campos dos Goitacazes está preparado para receber os clientes. Esta loja, que tem 52 anos de existência, trabalha com um dos itens mais procurados nesse período, os calçados. A gente já se preparou, compramos bastante produto bonito para as mães, os filhos chegarem aqui e ter o que presentear para os seus pais. Tem o tênis, a gente tem um sapato mais social, mais clássico. Os pais hoje estão muito diversificados, eles não querem só um estilo de sapato. Então a gente se prepara realmente, o sapato esportivo, para poder abranger a todos os tipos de clientes. Os pais são diferentes, por isso as mercadorias precisam ser variadas. A forma de vender também. A internet é uma aliada do cliente e do empresário. Sim, a gente dá, a gente tem uma rede social muito boa, as minhas meninas também trabalham com o WhatsApp, os clientes diretamente falando. E a rede social é muito intensa, a gente sempre, tudo que chega a gente vai botando para poder mostrar para o cliente. E agora no dia dos pais não está sendo diferente. A gente fez uma campanha e estamos com uma promoção muito boa na loja, nesse período agora, nesse mês de agosto, e para poder todos terem acesso, não só o cliente físico, como o cliente também das redes sociais. As previsões são positivas, segundo as entidades ligadas ao comércio. A data comemorativa deve movimentar a economia de 10% a 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. Nossos vendedores são profissionais da primeira linha, trabalham bem, estão há muito tempo conosco, eles estão acostumados com o que funciona o nosso comércio e tratam o cliente bem, e sempre o nosso cliente está satisfeito. A oportunidade também é de ajudar a economia local a se recuperar. Quem compra na cidade onde mora, contribui com o comércio. Isso é muito importante, valoriza o comércio local, a questão da geração de emprego é influenciada diretamente pelo consumo local na cidade. O dinheiro acaba circulando na própria cidade e aí é bom para todo mundo, bom para os logísticos, bom para os colaboradores, vão para a cidade que desenvolve, o PIB da cidade é fortalecido com esse consumo local, comprando de moro. Inclusive na CEDERA a gente tem uma campanha chamada o compra onde moro, que sempre busca incentivar o consumo local na cidade e os nossos logísticos estão muito preparados para atender todos os clientes. Heraldo é pai de quatro filhos e já tem sete netos. A reunião no domingo é aguardada e o amor é o presente mais certo. O melhor é a convivência, é a alegria de estar junto, das reuniões, a gente compartilha, isso é a alegria de ser pai. Acredito eu que se você não tiver filho para se reunir, você fica só e a solidão não faz bem a ninguém.